Música Vamos então voltar aqui ao nosso segundo bloco e nós havíamos falado sobre a lógica de ser liano, a lógica de ser correto e a lógica de ser polido. Claro, isso tudo dentro da concisão que é necessária na pós-modernidade. Ninguém aqui está imaginando a mesma linguagem jurídica, porque ela evoluiu naturalmente, ou passou por modificações, ou vamos dizer evoluiu. Isso é um juízo de valor, tem que empregar as palavras de maneira adequada. Mas não é a mesma linguagem do início do século XX, naturalmente, que da mesma sorte não era a mesma linguagem do início do século XIX, do ponto de vista jurídico. Mas a base continua sendo exatamente a mesma. E por isso é importante a lógica de conservar. Uma das funções que nós, professores de redação jurídica, temos, que também, por óbvio, somos advogados, operadores do direito, ligados à diplomacia, nós temos. Uma das funções é de conservar. E por isso, o que gera o fato de conservar algo, que mantém algo conservado, em conserva, aquilo que está com, para servir, conservar, aquilo que serve com, serve junto, é um código, um manual. Atualmente, eu fui designado pela Ordem dos Advogados do Brasil para fazer o manual de redação da OAB do Estado de Goiás. Estamos fazendo esse manual, estamos produzindo este manual. Mas existem alguns tribunais que já têm o manual. Por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, aqui, com sede aqui na capital federal, aqui em Brasília, este manual possui um código específico, este tribunal possui um manual especificamente. Existem alguns tribunais que possuem. Mas, o manual, que é mãe para todos os dicionários, de onde saem todos os dicionários, de onde saem todos os outros manuais, é o manual da Presidência da República. É muito importante lembrar, mas é muito importante lembrar, que a comunicação jurídica e a comunicação oficial não são irmãs, nem tão pouco primas. Existe um caráter hiperonímico, que significa dizer que a redação oficial é um gênero, um gênero textual, cujo um subgênero seria a redação jurídica. Muitos elementos da redação jurídica advêm da irmã, da hiperonímia, que seria especificamente a mãe, que é a redação oficial. Você consegue perceber isso? Lembra-se do gato de Cher Cher? Se você não conseguir perceber isso, já é um problema. Alguns até discordam, aí precisam, eu penso eu, estabelecer uma melhor relação com a epistemologia na redação jurídica. Digo isso porque já pesquisei sobre isso, inclusive academicamente, é a minha especialidade. Por isso, eu quero colocar a você que a redação jurídica tem elementos da redação oficial. Portanto, qual seria o manual? O manual seria o manual da presidência da república, aliado a alguns códigos. Por exemplo, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, esses códigos que envolvem processo, eles vão dizer quais são os procedimentos de que a redação jurídica irá se utilizar. Você consegue perceber essa lógica ou não? Repito, quais são os procedimentos de que a redação jurídica irá se utilizar. Daí, o manual da presidência da república dá a nós alguns aspectos fundamentais que envolvem, observe, formalidade, que no direito é importantíssimo, embora alguns questionem, confundam. Digo, olha, a formalidade serve para que haja falta de respeito. Outros dizem, a formalidade serve para que haja burocratização. Não, não, a formalidade serve para que haja, como o próprio nome diz, forma, segurança. Para que a impessoalidade reine. A pessoalidade é um mal no mundo jurídico. E os episódios recentes têm mostrado isso. Credibilidade é algo fundamental para um tribunal. Sem credibilidade não há que se falar em direito. Direito é poder. E a linguagem é ferramenta para que esse poder seja exercido. Isso é muito importante. Muito importante. Daí, para que nós tenhamos um grau de formalidade maior, nós vamos pensar no manual da presidência da república. Observe o que ele fala sobre o vocativo. Isso aqui é muito importante. De que maneira ele trata o vocativo? Ele diz assim, O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes do poder é excelentíssimo senhor. Então, nós vamos aqui trabalhar alguns aspectos que envolvem, só para relembrar, a comunicação. Não é? Essa comunicação, eu preciso só colocar vocês, voltar aqui para mostrar a vocês, ela pode ser escrita, sem nenhum problema. Ela pode ser escrita. Mas ela também pode ser falada. Este aqui pode verbalizar a este, da mesma forma que pode escrever. Quando escreve, vem o gênero textual escrito. Quando fala, vem o gênero textual, obviamente, falado, mesmo que tenha o mesmo nome. E há algumas diferenças. Atenção ao que eu vou colocar aqui a você. O manual da presidência da república diz que excelentíssimo senhor, esse excelentíssimo que está aqui, o íssimo, estaria ligado a um sufixo que envolve um grau, chamado grau absoluto sintético. O íssimo quer dizer muita, muita excelência. Falar em excelentíssimo é falar de muita excelência. É a maior excelência. Já o senhor é um pronome de tratamento. O senhor é um pronome de tratamento. Você não. Eu já vi em audiência, às vezes por descuido, por descuido, acreditem, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, um advogado se referia, se esquecer, disse, mas você, desembargador, isso já, olha, é sem dúvida qualquer, um dos grandes problemas, repito, mas um dos maiores problemas para a credibilidade do advogado. E aí, você sabe, quando se perde a credibilidade, um problema sério. Então, só os chefes de poder. Quem, portanto, seria excelentíssimo senhor? O presidente da república, o chefe de poder, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente, só o presidente, do Congresso Nacional. Então, aqueles que presidem, os três poderes, os chefes de poder, presidente da república, presidente do Congresso Nacional e o presidente do STF, esses três, é que devem ser chamados, segundo o manual da redação oficial, de excelentíssimo senhor. Portanto, excelentíssimo senhor presidente da república, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. aqui é o tratamento mais adequado, principalmente quando se trata de língua falada. Mais à frente, daqui a pouco, nós vamos falar a você sobre um gênero textual jurídico, que é a petição inicial. E esse gênero textual, repito, gênero textual que é, ou costuma ser, escrito, repito, escrito, escrito, ele tem um cabeçalho, não tem? Ele tem um endereçamento. E o que se pode afirmar sobre esse cabeçalho? O que se pode afirmar sobre esse endereçamento? Será que está certo ou não está? Depois chegaremos lá. Antes de chegar lá, vamos pensar numa audiência. como é que nós vamos nos dirigir a um magistrado? De que maneira nós vamos... Qual é o vocativo? O vocativo ao magistrado não é, na língua falada, esqueça esse gênero, mas no gênero textual, audiência, não é excelentíssimo senhor. O advogado não deve se dirigir assim ao magistrado. É um erro. É um erro. Repito, é um erro. Está fora dos princípios de correção que envolvem a advocacia. Você pensaria, ah, mas todo mundo... Esse é um grande problema que é no Brasil, a falta de leitura, a falta de conhecimento. E aí vem um raciocínio que é muito superficial, que se baseia basicamente, que se baseia única e exclusivamente numa má interpretação do que seria tradição. Basta ler João Maurício Adel Dato, um grande filósofo, para perceber que o fato de todos fazerem não significa dizer que isso seja efetivamente ou só por isso tradição. Há alguns elementos outros que geram, antes disso, a chamada tradição. Tradição não é só essa repetição incessante. É mais do que isso. Tradição envolve cultura. Isso não envolve cultura. Isso tem um outro aspecto que é, lamentavelmente, em muitos casos, um complexo de Vila Lata que acontece no Brasil, infelizmente. Então, há uma pessoalidade na utilização desse pronome. É falta de conhecimento, efetivamente. Então, numa audiência, não se refira a um magistrado como excelentíssimo. Os magistrados não devem exigir que um advogado se refira a ele como excelentíssimo. É senhor juiz. Uma vez, eu achei muito interessante assistindo à TV Justiça. Eu sou muito, claro, até pela minha profissão, eu sou muito ligado à TV Justiça. Então, eu ouço e vejo muitas audiências e, claro, sessões plenárias aqui em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Eu vi um advogado de São Paulo, um jovem advogado, inteligentíssimo advogado, chega à tribuna e o que ele diz, achei muito interessante. Ele se refere à ministra Carmen Lúcia da seguinte maneira. Ele começa dizendo, Excelentíssima senhora, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Senhores ministros. Ele olhou para um lado e olhou para o outro. Senhores ministros. Senhores ministros. Veja, ele não disse excelentíssimos. Senhor relator. Senhor relator, que é o ministro. Senhor procurador-geral da República. Senhor procurador-geral da República. Você percebeu? Esse colega tem ciência, tem técnica, tem impessoalidade. Isso gera credibilidade. Língua é poder. Ao utilizar-se do programa de tratamento de maneira adequada, ele já demonstrou impessoalidade, ele já demonstrou elegância, já demonstrou sofisticação. E aí alguns vão dizer, ah, mas não é assim não, porque os juízes, eu vou fazer exatamente como muita gente pensa. Eu preciso até, perdão, até ser um pouco deselegante, mas eu vou ter que fazer. Porque os juízes, eles não aceitam não, porque juiz, isso é absurdo, isso é inadmissível, isso é inadmissível. Isso faz parte de uma república velha. Literalmente, historicamente, historiograficamente falando, isso acabou. Você compreende? Porque senão, o direito não tem futuro. Não tem futuro, se continuarmos com esse raciocínio. Chão, absurdo, e pseudo-prático. Não tem futuro. Portanto, excelentíssimo senhor presidente da república, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. As demais autoridades, única e exclusivamente com tratamento, senhor, senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador. Ok? Ponto muito importante em relação a tratamento, pensando na lógica do princípio da impessoalidade. Em comunicações oficiais está abolido, vou repetir, em comunicações oficiais está abolido o uso do tratamento digníssimo. Então, é muito comum, D.D., eu já vi isso em textos jurídicos, é uma coisa lamentável, nada de digníssimo, nem pensar, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Por quê? Um momento, vou beber uma água. O manual da presidência da república diz que a dignidade é algo que é inerente à pessoa, qualquer cargo público. É desnecessário essa invocação. Isso se chama, em português, pleonasmo. A dignidade é algo típico, repito, absolutamente típico, daquilo que é a natureza de qualquer cargo público. E também, por óbvio, fica dispensado o emprego do superlativo ilustríssimo, que vem de lunos, que é muito mais religioso, digamos assim, para autoridades que recebem o tratamento de vossa senhoria e para particulares. O vocativo é única e exclusivamente o senhor. Repito, O vocativo é única e exclusivamente o senhor. Nem pensar em outro que não seja o senhor. Certo? Ademais, cuidado, o manual da presidência da república fala sobre aquele caso de doutor, em relação à questão de tratamento. Como é que funciona a lógica de utilização do doutor? Como é que doutor é utilizado em relação à português forense? Atenção, doutor não é forma de tratamento, não é em absoluto, mas sim é título acadêmico. Então, ele está dizendo aqui que você deve evitar, isso aqui, ipsis litris, o manual da presidência da república, deve evitar aqueles que não têm grau de doutorado. Agora, atenção, isto aqui, segundo o João Maurício Adel Dato, filósofo, grande filósofo, isto sim, se pode falar que é costume, que é tradição, é costume, é tradição, que advogados, que membros do ministério público, entre si, costumem se chamar de doutor. Mas não é exigência, você percebe? Não é exigência. Na língua falada, é bom lembrar, no tripé aristotélico, há um livro de Aristóteles chamado Trivium, Trivium, leia-o, ele é muito importante, principalmente na pós-modernidade, que nós vivemos, em que nós vivemos um marketing existencial, segundo o professor Luiz Felipe Pondé, há um marketing existencial, hoje, marketing existencial, não se comunica apenas pela comunicação, volto a dizer, linguagem é poder. Então ele fala lá que é um tripé, que é etos, não é? Que há telos, e também patos. não vou entrar muito nesses méritos, para não perdermos tempo, mas o patos está ligado à ideia de alteridade, está ligado à ideia de alguém gostar de você, tanto é que a simpatia, a palavra simpatia vem de patos, a palavra antipatia vem de patos, a palavra empatia vem de patos, olha só que interessante, e a simpatia é um dos aspectos que envolvem o poder, por quê? Porque se eu não for simpático com você, você simplesmente não vai me ouvir, e se você não vai me ouvir, a lógica do processo de redação jurídica, não atinge o objetivo que é poder, percebe? Como esse detalhe é altamente interessante, então se eu erro um pronome, se eu não sou olhando, se eu não sou polido com as palavras, eu acabo transigindo, e consequentemente deixando com que alguém fique chateado, dessa maneira, dessa forma, não é errado chamar de doutor, é costume, mas também não é exigência, não é um pronome de tratamento, não é um pronome de tratamento, vocês percebem como esse detalhe é interessante? E o doutor está ligado a essa perspectiva de simpatia entre juristas, mas não é obviamente adequado, alguém escrever isso num cartão, alguém escrever isso num texto, num gênero jurídico, é importante, há discussões assim, com todo respeito aos colegas que as fazem, com todo respeito, mas discussões completamente questionáveis, de dizendo, ah, porque o decreto imperial, eu fico às vezes me sentindo muito mal com esse tipo de discussão, muito mal, por quê? Porque são discussões que, sobre elas falta cientificidade, falta aspecto principiológico, lamentável, o argumento é o que eu estou passando aqui a vocês agora, é o argumento mais científico para isso. Bem, importante observar, há uma lei, que é a lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e o que essa lei é? É a lei orgânica do Ministério Público, do MP. E o que essa lei orgânica diz? No artigo 41, preste atenção, diz assim, constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na lei orgânica, repito, constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função, além de outras previstas na lei orgânica, inciso 1º, receber, cuidado, gente, cuidado com relação a isso aqui, o mesmo tratamento jurídico e protocolar. E quando se pensa em tratamento protocolar, se pensa na lógica do paradigma, o que significa dizer que há um paradigma, há um modelo de tratamento, repito, um modelo de tratamento que os promotores de justiça devem ter, que os procuradores de justiça devem ter, que tem que ser o mesmo tratamento dado aos magistrados. Mesmo. Então, é um paradigma. O paradigma é o que eu coloquei agora a você, é o modelo que eu coloquei a você. Mas, espera um pouquinho, qual seria o tratamento? Senhor, senhor promotor, professor, mas esse é o vocativo. E quando eu quero me dirigir a ele? Porque o vocativo é o chamamento. Senhor juiz, chamei, não é? Aí eu vou chamá-lo de você? Eu digo, senhor juiz, você, não. Qual é o tratamento dado aos membros da magistratura? Qual é o tratamento? Já que o artigo 41 fala que é o mesmo dado aos membros do Ministério Público. Qual é o tratamento? Já que, no caso específico, senhor é o que tem que ser usado. Bem, o vocativo é senhor, mas o tratamento, anote aí, aos membros da magistratura é vossa excelência. Membros da magistratura, vossa excelência. De novo, membros da magistratura. Portanto, ministros, explicitamente está no manual, capítulo 2º do manual da Presidência da República. Aliás, eu indicaria a você, que você pudesse baixar esse manual. É só entrar aí, agora se quiser parar a aula, manual da Presidência da República, baixá-lo, e verificar de que maneira se faz esse tratamento. No Itamaraty, na diplomacia, isso é feito de uma maneira rigorosíssima. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Um diplomata, quando ele passa no concurso, um concurso inclusive muito difícil, já fiz o concurso, tenho convivência com o Itamaraty, é muito interessante essa convivência. Os diplomatas são chamados de senhores diplomatas, e quando eu me refiro a um diplomata, eu me refiro a um diplomata como vossa senhoria. Por quê? Porque o manual não diz que diplomata é vossa excelência, mas o manual diz que os embaixadores, que são diplomatas, os embaixadores, que podem ser na verdade, porque há os nomeados também, mas que os embaixadores, vossa excelência, o plano de tratamento é vossa excelência. Então, dirijam, eu digo, senhor, vocativo, senhor diplomata, vírgula, vossa senhoria, mas o embaixador, eu digo, senhor embaixador, vírgula, vossa excelência, compreendem isso ou não? Eu me refiro a ele, chamo-o de senhor, mas me refiro a vossa excelência. No poder judiciário, é a mesma coisa. No poder judiciário, eu digo, senhor juiz, vírgula, vossa excelência, por quê? Porque o capítulo 2º manual da Presidência da República diz que o tratamento adequado ao magistrado no exercício da função é vossa excelência. Mas o manual não diz que, por exemplo, há um advogado, é vossa excelência. Portanto, senhor advogado, vossa senhoria. Senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, vossa senhoria. Por quê? Porque o manual da Presidência da República não fala sobre isso. E não há um manual específico, por exemplo, da OAB, que fale também que o presidente da Ordem é vossa excelência. Claro que isso diminui em nada, isso é evidente, isso é óbvio que não. Mas, está lá. Está lá. É algo a ser discutido, eu tenho minhas considerações, minhas objeções ou não, vossa excelência, para o presidente da OAB. Mas tudo bem, nós podemos depois, no momento adequado, numa palestra discutir. Não no curso. Aqui nós temos que ser bastante pragmáticos e trazer a vocês considerações que já estão, já aceitas, mas também, claro, reflexões, para vocês que são servidores, advogados, membros da magistratura, do Ministério Público, vocês fazerem considerações. Então, o magistrado, o juiz, é vossa excelência. Ok. O que diz a lei? 8.625 de fevereiro de 93. A lei diz, ora, se juiz é vossa excelência, então, o que eu posso afirmar? Constitui prerrogativa da carreira do Ministério Público, que o Ministério Público também seja vossa excelência. Então, se eu me dirijo a um promotor de justiça, eu devo tratá-lo necessariamente de vossa excelência. Essa é a lógica. Ok? Bem, há uma lei, que é a Lei 8.906, que é de 1994, que é importante para vocês que são servidores públicos, como é que vocês vão se dirigir a um advogado? Para vocês que são magistrados, membros do Ministério Público, diz assim, não há hierarquia, nem subordinação, entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Essa é a lógica. Não há hierarquia, nem subordinação, entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Veja só como é que esse detalhe é interessante. Há aqui alguma menção de que o advogado terá o mesmo tratamento protocolar? Não. Você fala, professor, mas leia por favor o parágrafo único. Leio. tratamento compatível com a dignidade da advocacia. Tratamento compatível é a vossa excelência? Não. Compreenderam ou não? Tudo bem em relação a isso? Importante, tem que tomar cuidado em relação a essa percepção. Sério isso, né? Muito sério. Há que se refletir. Qual o caminho que a advocacia quer tomar? Veja. Os delegados de polícia tomaram o caminho. Por meio da lei 12.830, de 20 de julho de 2013. Os delegados de polícia tomaram o caminho. Por meio de quê? Do Congresso Nacional. Claro que essas leis não são feitas pelo delegado, né? Obviamente você sabe que isso é feito pelo Congresso Nacional. Lei ordinária. A salvo engano é ordinária. Tem que verificar se é complementar. Parece-me que é ordinária. Depois você confira, por favor, para mim. Artigo 3º. O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebe em quem? Os magistrados, vou pular, e os membros do Ministério Público. Olha aqui. O mesmo tratamento protocolar. Claro que protocolar é óbvio, é evidente para quem é da área de direito administrativo aqui. Por favor, não se assuste com o que eu estou falando. É claro que protocolar implica outros aspectos, mas também os aspectos de formalidade em termos de pronome. Também isso é óbvio, isso é notório. Então, os delegados entendem que o protocolo tem que ser usado com a magistratura, para a magistratura, tem que ser o mesmo protocolo que deve ser dispensado a um delegado. Por que seria diferente? Assim pensam os delegados. Notaram? Como esse detalhe é altamente importante, perigoso. E repito, os delegados tomaram um determinado caminho. Só que quem fez o dispositivo legal, nesse tocante em relação à questão do tratamento, do pronome do tratamento em si sendo mais específico, eles não perceberam isso aqui. Membros da defensoria pública e os advogados. Não sabiam, não tinham a percepção em termos protocolares de que a defensoria pública e o advogado tem tratamento diferente, do ponto de vista do pronome de tratamento. Note, eu sou um professor de redação jurídica. Não vou aqui discutir o aspecto protocolar na lógica do direito administrativo. Não é esse o meu objetivo. A minha ciência é a ciência da linguagem jurídica. Então, a minha epistemologia é trabalhada com base nisso. Então, esse dispositivo legal gera uma norma. Sim ou não? Legisladores e intérpretes, Zygmunt Bauman, o dispositivo está aqui. Mas o que é a norma? A norma diz que o delegado deve ser tratado também como vossa excelência. Porque esse foi o objetivo desse dispositivo. Mesmo que assim não esteja escrito. O objeto, o objetivo desse dispositivo foi exatamente o que o advogado, o delegado, além de outras coisas. É óbvio, é óbvio, não estou aqui simplificando, mas estou sim monossemizando, trazendo isso para a linguagem jurídica. A delegada agora é vossa excelência. Se você perguntar a qualquer delegada, ele vai dizer isso a você. Esse é o sentimento em relação a esse dispositivo legal. E é mesmo, há como defender em razão da lógica do tratamento protocolar. Portanto, membros do Poder Judiciário, ministros, membros tribunais, juízes, auditores da Justiça Militar, todos eles serão colocados como vossa excelência. Mas aí vem a pergunta, e essa é a pergunta. E na petição inicial? Como é que eu uso? Excelentíssimo senhor juiz direito, como está aqui, ou ao juízo da vara X? Como é que eu vou usar? De que maneira eu começo a petição inicial? Excelentíssimo senhor, ou ao juízo da vara X? Isso vai ficar para o próximo bloco, para que nós possamos discutir. Aguarde aí que eu já voltarei.